Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu sempre termino com as três mesmas perguntas para todo mundo. Estamos aqui celebrando sua carreira, sua história maravilhosa de vida. Eu acho até que você já respondeu a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte, olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Foi esse momento mesmo da perda do... Não, foi quando eu pedi minha filha. É? É. Aí a coisa pegou mesmo. Aí eu pirei. Isso foi quando? Ah, muitos anos atrás. Muitos anos. 60 anos atrás. Foi muito difícil. Aí eu... Tirou do... Mas tirando isso, eu posso dizer qual foi o meu melhor momento? Claro. Foi a minha entrada no Silvio Santos. É? Essa aqui? Quando ele ficou uma hora e meia, sem intervalo comercial, fazendo a meia... Você pode ver aí depois. A maior declaração de amor e carinho que um homem pode fazer por um amigo. Caramba. E depois também o outro... O Tardate... Foi quando eu fui homenageado pelo Congresso Nacional. porque hoje ele é odiado, mas ele foi muito bacana comigo, o Bolsonaro. Isso já tem dois anos. Dois anos. Foi antes da pandemia. Antes dessa guerra toda aí. E eu fui homenageado pelo Congresso. E eu fui na véspera. Eu, a Renata, o Pelégio, mais um outro... Que eu não me lembro quem era. Não, era o diretor de lá, da televisão de Basila. E nós chegamos na véspera e fomos para o hotel. E quem foi nos buscar disse... Olha, o presidente quer falar com você. Falei, cara, tudo bem. Estou louco para conhecer o Bolsonaro. Ele ainda não era esse ódio que é hoje. Ele ainda estava no... Estava no começo, é. Estava no começo. Não era como é hoje. E ele disse, vamos botar uma roupa. Eu estava assim como você está. Camiseta. Não. Quando cheguei lá, ele fez uma festa que você não faz ideia. Ah, barilho gogó. Cadê barilho gogó? Tirou fotografia. Falou besteira para mim. Negócio de mulher. Porque a minha mulher dele é jovem. Enfim, aprontou. No dia seguinte, às 9 horas, era a hora da homenagem. Nós fomos para o Congresso. E minutos antes, o Onix, que era a sede da Casa Civil, falou, presidente, eu vou dar um pulinho agora aqui no Congresso que o Carlos Alberto vai ser homenageado agora. Ele disse, ah, então eu vou. Tirou o paletó, botou o paletó, atravessou a pé. O que apareceu de segurança? Desesperado atrás dele. Foi a única vez que eu saí do Jornal Nacional. Ah, é? Porque eu só acho que eu achava, naquele dia, que só no dia que eu morresse, que ia ser, morreu em São Paulo. É a única vez, porque jamais eles fariam isso. Eles mostraram o presidente atravessando aquele... E os caras correndo atrás dele. Os caras, tudo aquilo, ministro. Aquele general, Heleno. Sim. Putz, eles levam a camisa do Flamengo para mim, com autógrafo. Então foi assim um momento de... Aí entrou um pouco de vaidade. De você olhar para trás e falar, olha... Não, não, não. Por quê? Não. É uma coisa que me emociona, mas eu vou falar. Eu vou falar. Foi uma loucura quando eu entrei lá. Depois que acabou... Depois que ele me viu lá na véspera, O Onyx foi me apresentar os ministros que trabalham lá dentro com ele. Que são militares. Sim. E, pô, eu fui num... Quando chegou o terceiro, o rapaz estava comigo e disse, olha, você não vai reparar que ele não fala... Ele odeia artista. Ele está cortando toda essa verba aí. É ordem dele. Então, você não está... Não, imagine. Quando eu entrei, ele ficou em pé. Aí, cara... Aí que entrou meu pai. Porque aquele homem... Ele é poderoso. Eu não quero citar o nome dele, mas é um... Poderoso. Muito poderoso. Muito. Alta patente. Mas muito. Disse, eu gosto de você por causa do seu caráter. Pela sua dignidade. Isso valeu tudo para mim, cara. Entendeu? Porque no mundo que a gente vive, um homem daquela altura, daquele poder, conhecer o que eu faço sem eu nunca ter dito, Então, valeu mais do que medalha, porque foi um homem que não gosta de artista. Então, foi realmente um momento... Que você entendeu... Não, não quero, não. Não, não quero, não. Eu já estava aqui. Não quero, não. Não, mas isso foi uma coisa que realmente marcou muito. Porque é uma coisa que eu sempre lutei. Para ser um homem digno. Isso não tem preço, né? Porque... Seu nome você vai carregar para sempre. Eu honro o nome do meu pai. Porque quando era garoto, o negócio... Olha, Manoel, não pode se aborrecer, que eu falei. Sim, sim. A minha mãe sempre falava disso. Não pode se aborrecer. Olha, eu tinha seis anos de idade, sete anos. Olha, meu filho, você tem que se comportar bem na escola, porque seu pai é artista, e filho de artista é mal visto, não sei o quê. Se você fizer qualquer coisa de errado, vão dizer, está vendo? Faz isso, porque é filho de artista. Então, isso ficou na minha cabeça. Por isso que eu falei da minha mãe. Entendi. Que ela... Ela que era o que te colocou... Me disciplinou. Entendi. A segunda pergunta, Carlos Alberto, tem a ver um pouco com o que a gente falou aqui. Iremos todos morrer um dia. Espero que... Vai demorar o meu. Vai demorar muito, muito. Vai ter mais 50 anos de praça e tal. O que tem de vitamina lá em casa. É, né? Ela vai te ajudar também. Espero também viver bastante. Mas quem voltar nesse vídeo aqui, porque os vídeos vão ficar para sempre aqui. Toda a nossa história vai ficar na internet. Quem voltar daqui 237 anos nesse vídeo e quiser saber quais seriam as últimas palavras de Carlos Alberto, qual seria o seu epitáfio? Digo fácil. Nunca fui cacique, mas fui um grande guerreiro. Maravilha. Por isso que eu não me julgo esse... Você não sabe a força que tem. Eu nunca... Eu não me sinto cacique. Eu sou guerreiro. Eu vou à luta. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu pedi minha filha numa quarta-feira. No sábado, eu tinha o show para a criança. Congolido, Copacabana Palace. E eu fui fazer. Você foi fazer. Fui fazer. Arrebentado, mas... Deus me livre. E quem viu o show não sabe... Não sabe o porquê. Não sei, mas não viu diferença como se... Nenhuma. Então, é isso. Essa dignidade. Eu vi nas palavras desse general que vale a pena você ter dignidade. É. Ter honra. Ser justo. Com certeza. Então, isso é uma parte, assim... Para mim, é muito importante. Mais do que a artística. Porque a artista... É momento. É. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Faz parte, é. Que rico no quê, pô. Você é um trabalhador. Eu trabalho. Operário do humor. É, sou operário do humor. Sem essa. Sem essa. E a terceira pergunta é... Se você ainda tem uma dúvida. Se você tem pergunta que você se faz. Alguma questão. Divide com a gente alguma pergunta. Alguma pergunta? É, uma dúvida. Será que valeu a pena tudo isso? Se valeu. Eu te respondo sem a menor... Será que valeu? Com certeza. Porque depois você vira pó. Porque eu quero ser cremado, né? É. É. Vira pó e acabou tudo. Acabou a roupa bonita. A gente não sabe. Uma camisa nova para vir no teu programa. É. É mesmo. O que que é? Não, eu perguntei se era mesmo. É mesmo, camisa nova. Mas, Carlos, eu quero acreditar que não seja só isso. Porque tem que ter mais coisas. Isso eu só vou dizer no dia que eu parar de trabalhar. É. Porque um dia vai ter um fim. Vai ter um dia que o Silvio, ou a filha, ou o neto, ou o bisneto, vai chegar para a Mica do Alberto? Olha, não dá mais. Não vamos renomar, é. Ou uma doença. O medo que eu tenho é ter um derrame. Se a boca virar, acabou a praça. São 54 famílias. Que dependem. Que dependem da praça. Entendeu? Então, uma hora eu vou cansar. E eu vou pensar, valeu a pena? Me aborrecer das vezes que me aborreci? Chorar as vezes que eu chorei? Brigar com besteiras? Essa dúvida eu tenho. Valeu a pena? Valeu. Valeu com essas pessoas que estão aqui. Fala isso daqui a cinco anos. Não, eu falo agora. Não é, Renato? Não é? Brigado demais por esse papo. Sem querer desmerecer. Sem querer desmerecer. Que papo, que aula. Foi a melhor entrevista que eu tenho na minha carreira. Fico feliz demais, demais. E olha, a carreira é grande, hein? É. É grande, hein?